Oi, oi Simers! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Amatilha Lobe Cinza, que é o nosso canal de Nessa Gamer. No episódio passado, transformamos a nossa Kayle, como vocês podem estar vendo aqui, que está super furiosa, em uma Lobe Cinz. E ficamos de ver a transformação do nosso Jacob neste episódio. Então, é o que vamos fazer. E eu, assim como vocês, estou super ansiosa, gente! Será que a transformação é igual à da Kayle? Ou tem diferença de Amatilha para Amatilha, hein? Ai, meu Deus! O próximo é o Jacob. Ó, gente! Sete minutos, gente! Uma transformação do Jacob! Jacob, peraí, Jacob. Você irá se transformar, Jacob. Ai, meu Deus do céu, gente! Olha aqui, vamos ver se mudou. Come, voraz! Jacob está voraz! Alguma coisa está acontecendo, sem dúvida! Será que ele está se transformando? Ele vai ter que aguardar três horas ainda, ó! Ele vai aguardar três horas. Já ela sumiu, gente! Foi pra onde, pelo amor de Deus? Em algum lugar. Tá, tá, tá no descontrole, a pobre. Tá no descontrole, tá bom, né? Fazer o quê? Ó, aqui é tipo um karaokê, né? Ó, um karaokê. Eu pedi pra ele vir aqui, ó, cantar. Será que ele consegue cantar? Ai, meu Deus do céu! Eu vou desligar isso aqui só pra gente ir, pra gente ver, gente. Gente, esse amor de Deus! Eu queria ver dela quando ela voltar. Que hora que ela voltar, hein? Será que eu acredito que ela vai demorar pra voltar. E tomara que seja rápido, ó! Ai, meu Deus! E ela apareceu aonde? Pelada, gente! Meu Deus, vejamos ela. Linda, né? Ah, pelada! Eu acho que já passou pela transformação. Transformação, assustada. O que aconteceu? Onde estou de primeira transformação? O que aconteceu comigo? Para onde eu fugi? Tenho tantas perguntas. Ser Lopesins é sentir-se assim? É, no caso, o Jacob não percebeu que aquela Lopesins era aquele, tá, gente? Ela não conseguiu falar isso pra ele, né? E ele tava apavorado, vocês viram, então? Ela não vai falar, não. Vamos ver, ela tá aqui acima, gente. Olha que legal. Olha que bonito aqui, gente! Que maravilha! Que lindo! Eles param aqui peladões. Peladões! Peladões, gente! Viajar para a base. Ai, coitada, gente! É lógico que ela tá pelada, né, gente? Ela tava uma loba, né? Caramba! Vai pra casa pra você poder vestir sua roupinha, mulher! Vai lá! Vai lá! Deixa ninguém ver tu assim, não! Meu Deus do céu! E cadê? Aqui continua, né? Normal, normal. Vamos ver aqui o que aconteceu aqui. Tornar-se Lopesins. Ela ainda não apareceu que ela tornou Lopesins. Aqui, pra ela, já apareceu que ela tornou Lopesins, né? É, subindo para um tampinha. Ver uma lua cheia e ler livros. Tá, falta só ela ler mais um livro, né? E ela tá quase, hein? Subindo pra tampinha. Maravilhoso! Maravilhoso! Tá, eu tenho mais um ponto, né, gente? É isso? Eu tenho esses dois, ó. Eu tenho mais um ponto. Eu queria esse, gente. Empatia Lupina pra ela. Ajuda a participar... Ajuda a pacificar Lopesins. Desbloquear, atingir o nível delta. Então vai demorar ainda, né? Tá, eu vou comprar pra ela. Esse aqui do Silambé. Tá? E ela vai ficar em casa aí. Vai cuidar de si, mulher. Colocar ela pra cuidar de si. Cadê? Cuidar de si. E eu quero ver a transformação dele aqui, ó. Do nosso Jacob. E eu quero que ele se transforme aqui pra assustar todo mundo. Urso insuportável, gente. Ele é pra esse... De estar perto de urso, gente. Nenhum sim gosta de ficar perto de animais mortais. Mortais. Mas esse urso parece ser mais irritante do que ameaçador. E olha aqui. Gente, deixa eu ler isso aqui, pelo amor de Deus, ó. Perto de desgraça. De traço maligno. Eu quero que ele se transforme aqui. E ele vai conversando aqui com o pessoal, né? Vamos ver o que... Ó, aí já não é, ó. Elogiar o compromisso com a exploração dos virais. Vamos conversar aqui com outras pessoas. Será quantas pessoas falam sobre... Pra gente? Ou não? Vamos aqui. Vamos aqui compartilhar a preocupação com o Greg. Tá, até parece que ele tá preocupado. Quando ele se transformar, o Greg vai ver o que que é ser... O Super Lobby. Vai ver, ho, ho, ho. Ó, e aí, gente, 38 minutos. Vem aqui, acende ali. Sabe o que é um Lobicins? É. Agora eu vou me transformar. Pedi. Será que vai rolar? Não sei. E o mais legal é o que o nosso Jacob não sabe daquele e aquele não sabe do Jacob. Quando eles forem ver, os dois se transformaram no mesmo dia em Lobicins sem saber. Na verdade, a nossa Kaylee pediu pra se transformar em Lobicins pra ter certeza que isso existe. Agora ela tem a certeza. Já o nosso Jacob não. O nosso Jacob quis mesmo se transformar em Lobicins. E olha aqui, gente. Daqui a 10 minutos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver, gente. Vamos ver. Vamos ver aqui. Já até mudou, gente. Ele tá com esse negócio de urso insuportável. Não tá aguentando o urso, gente. Olha lá, gente. Vai ser agora, gente. Vai ser agora, gente. Ai, meu Deus. Gente, apareceu a mesma coisa. A mesma coisa que apareceu pra nossa Kaylee, tá? E, gente, tá lindo. Aquele eu vou ver se eu deixo ela um pouco menos aterrorizante. Ele vai ficar assim mesmo. Lá vai ele, ó. O que ele vai fazer aqui? Arranhar. Cuidado. O Jacob está se transformando. Lobicins que atingem o nível máximo de fúria. Explodentes de raiva e começam a se descontrolar durante esse período. Lobicins tem pouco controle de si. Olha o Taditas com todo mundo. Só o ataque que não tem medo. E se entregam ao instinto. Verás. Vamos assustar aqui. Luta livre e sobrenatural. Vamos ver isso aí, gente. Vamos ver. Uma luta livre e sobrenatural. É do mal. Já é do mal. É isso? E o Zucinho veio olhar. Olha lá, correu. Ai, gente. Meu Deus. Eu não aguento. Eu tenho que rir. E aí, quem ganhou? Gente, ele é do malzão. Jesus, Zé. E aí? Agora Morgana... Peraí, gente. Deixa daqui, ó. Deixa daqui. Vai sair que eu estou com medo de vocês. Agora Morgana o quê? Agora Morgana e Jacob se desprezam. Ah, que maravilha, né? Isso é maravilhoso. Vamos uivar aí. Vamos uivar. Olha, gente. Ele uiva outros. Vamos uivar também. Vamos vim aqui e vamos aqui. Rosna. Rosna. Quem está mandando vocês virem para cá? Quem mandou vocês virem para cá, hein? Não é vampiro, não. Bruxo. Bruxo. Não era para você estar aqui. Gente. Calma, calma. Ai, meu Deus. Está com medo. Está com medo. Está com medo. Está com medo. Que da hora, gente. Está com medo. Mas tudo bem. Eu quero levar ele lá no Greg... Greg, sei lá. E aqui, gente? Eu ainda não desbloqueei essas portas, sabe? Secretas. Eu estou querendo fazer isso no próximo episódio. A gente desbloquear essas portinhas aí. Já que a gente já conseguiu transformar eles, né? Onde que fica o Greg? O Greg, não sei. Não lembro. Vamos procurar. A gente vê onde que o Greg fica. A gente tem as plaquinhas, né? Aqui, ó. É aqui que fica o Greg. Vou pedir para ele vir aqui selvagem. Vamos ver como é que é. Vamos lá. Vamos mostrar para ele quem manda aqui agora. Ele já vem nessa tensão, hein? É. Vou me transformar em Lube Cins. E vou mostrar quem manda. E olha. Olha ele falando de hoje. Olha lá. Ó. Meu Deus. Aí, gente. É assustador mesmo. Cadê? Volta aqui, meu filho. Olha, gente. Ai, falando em... Olha. Eu queria ver a lua. Não dá para ver a lua? Nunca consigo ver a lua, hein? Cadê a lua? O céu está estrelado. E a lua? Cadê? Cadê? Se bem que eu estou em lua cheia, né? Mas eu queria ver a lua. Mas está ok. Vamos lá. Vamos ver. Se o Greg tem cara de pau de aparecer aqui na nossa frente. Se ele tem essa cara, essa coragem. Bora ver. Vamos ver. E aqui, gente. Olha que bonito. Aqui sai do rio, né? Passa por aqui. Olha que legal. E cai aqui na cachoeira. Que maravilha. Lindo. Vem aqui. Vire cá. Olha lá. Uivar em outro lugar. Por quê? Não. Você vai uivar lá. Deixa ele estar indo sozinho. Está tomando conta de si próprio. Fazer o quê? E aí está querendo tirar céu. Gente. Será que ele vai sumir assim como a Kaylee fez? A Kaylee, eu vou mudar assim. Eu vou deixar ela branquinha, tá? Para ela ficar mais de paz e amor. Ai, meu Deus. Onde que ele vai, gente? Vamos ver. Vou acelerar. Olha lá. Gente, é muito ele. Muito ele mesmo. Olha lá. Ele está descontrolado. Ele poderia ir lá para aquele lugar que a sua irmã foi. A sua prima foi, né? Eu ia com o negócio de irmã. E se transformar lá. Eu acho que é melhor. Onde que fica, gente? Nem sei mais. Olha, gente. Ele já sumiu. Onde ele foi? Não sei. Em algum lugar. Olha, tem bruxo. Tem tudo aqui. Bom. Olha, ele apareceu lá pelado também. Gente, tadinho. O que aconteceu? Onde estou? O que aconteceu comigo? Para onde eu fugi? Tenho tantas perguntas. Se a Lobicinha sentir-se assim, provavelmente sim. Vai para casa. Vai, gente. Eu vou colocar ele para ir para casa também. E ele vai conversar com a prima lá, né? Só se vista antes, meu querido. Pelo amor de Deus. Não me chegue assim, peladão. Não, porque ele vai assustar a menina, hein? Coloca uma roupinha. Andando aí, peladão. Tá, gente. Chegamos aqui. Encontramos a nossa prima onde? Aqui, ó. Assustada. Vamos conversar com ela. Vamos vir aqui. Uma que é amigável. Vamos gritar incoerentemente. Como assim? É, vamos falar assim. Você não sabe o que aconteceu. Eu virei. Eu virei um robicista. O que aconteceu onde estou? Maldade alegre. Fogo aconchegante. Superioridade sobrenatural. De brigar. Jacob está muito feliz por ter feito amizades com alguém. Que é um cantinho a mais. Gente. E aqui também apareceu que ele se transformou em um lobo cinza. Tá? E pra ele aqui também apareceu aqui as vantagens. Ele já está na metade, né? E é a mesma coisa, tá, gente? Não vou ler porque é a mesma coisa. Porém, eu quero colocar pra ele isso aqui, ó. Ferocidade intimida sims por diversão e lucro. Ao desbloquear a habilidade para usar intimidação feroz, Jacob consegue exibir suas presas e fazer os sims correrem de medo. Se tiver sorte, as pessoas deixarão as carteiras caírem durante a ação. Se bancar a fera e fazer algo errado, Jacob não quer fazer a coisa certa. É a cara dele. E vou colocar também o escavador, né? E vou colocar ele dormindo em algum lugar. Qualquer lugar. Eu quero desbloquear pra ele isso aqui logo, ó. Cadê? Deixa eu ver esse aqui, ó. Gosto de assustar sims. E não sente culpa por isso. Desbloqueia ao realizar a intimidação feroz. Isso aqui vai ser rápido pra ele. Ok. Tá, e o que ele come, gente? O que ele come, será? Cozinhar. Será que ele come coisa diferente? O carne, essas coisas. Como é que ele come isso? Será que bola, essas coisas não ele come? Queijo. Festa. Vamos ver. Meu Deus do céu, que coisa, hein? Pedi pra ele arrumar isso aqui depois. Ele ainda tá num assustado, coitado. Mas ela vai vir aqui, gente. Vai conversar com ele, que ela também tá assustada. Vai vir gritar incoerentemente também. Vamos lá. Eles estão tudo assustados. Eles têm que ter uma boa conversa ainda. Não sabe. Eu acho que agora sim eu vi o Rob Sins. Calma, calma. A gente tem muita coisa pra conversar. Precisamos conversar nós dois. E olha aqui, deixa eu ver. Perigo irracional de ouvir gritos que ele está assustado porque ninguém sabe. Eu acho que sabe. Vem aqui, Kelly. Vamos conversando aqui com ele. Discutir paz mundial. É bem a cara dela. Bem a cara dela. Declarar o coletivo Moonwalt. Declamar. Vamos ver. Vamos ver. Quando ela declama o coletivo Moonwalt para quem é dos Perares. Vamos ver o que acontece. Eu acho que se odiar ele não vão, né? Vamos compartilhar a preocupação com o Greg. Ah, mas ela ficou foe brava. Ele ficou foe bravo, quer dizer. Debater o coletivo Moonwalt com uma artilha superior. Como uma artilha superior. Vamos falar pra ela. Vamos ver, gente, o que ele pensa. Ou você continua agindo do mesmo jeito. Não sei. Ah, ele fica entediado. Ai, gente. Eu queria isso. Grande Luas, ele é necessário ter o domínio de transformação para fazer isso. Que pena. Muita pena. Vem aqui. Pega uma porção aqui. Passar a pata em um prato. Já muda ali, gente. Já não é pegar uma porção. É passar a pata em um prato. Olha, gente, como ele come. E ela vai sentar aqui. Sentar-se e vamos conversar. Temos muito o que conversar aqui. Compartilhar a experiência de Lubecins. Vamos conversar com ele. Gente, o que é isso? Lubecins, deixa eu ver. Compartilhar a experiência. Ok, tá. Vamos compartilhar a experiência. E ele também. Vai vir aqui, ó. É, compartil... Cadê? É como compartilhar a experiência? Não. Ele vai falar sobre os ferais. Vai falar que a artilha dele é maravilhosa. Lumbado coletivo. Gente. Discutir sobre os ferais. E deixa eu ver aqui, gente. Olha o que aparece. Ai, meu Deus. Como é que eu estou comendo? Meu Deus do céu. Olha o que aparece. Elogiar o compromisso. Discutir sobre os ferais. Tinha aparecido aqui, ó. Reclamar do coletivo. Bom, amores. Bom, amores. É isso. Amores, espero que vocês tenham gostado. Hoje foi a transformação deles. Como eles vão lidar cada um em uma matilha diferente. Veremos nesse próximo episódio. Mas eu posso te dizer pra vocês que eles vão ser amigos, tá? Eles são primos, primos amigos. Continuarão sendo. E eles têm muito o que conversar agora, gente. O Jacob tem pra falar pra ela que virou um lobo-sins dos ferais. E ela tem que falar agora para o Jacob que virou do coletivo Moult. Uma lobo-sins. E aí? O que acontecerá nas cenas dos próximos episódios? É isso, amores. Não deixem de deixar o like de vocês. Se inscrever no canal se você for novo por aqui. Ative o sininho de notificação. Pra ser que eu vou falar toda vez que eu postar vídeos novos. E deixem bastante likes aí, tá? Ok, gente? Vamos continuar trazendo essa minissérie maravilhosa. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.